Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais a um vídeo aula e dessa vez eu vou mostrar pra vocês um probleminha que está ocorrendo no Google Sem querer você acaba instalando uma extensão que nem sequer você consegue desinstalar ou não aparece a opção pra você É o... deixa eu colocar a mãozinha aqui, Easy Calendar, está vendo ali? Muito bem, nós vamos hoje aprender como desinstalar esse Easy Calendar Como tem muitas pessoas que estão tendo dificuldade para desinstalar ele, como eu tive por exemplo, mas eu consegui resolver o problema Vou até mostrar pra vocês aqui, nas configurações e extensões, aqui no caso, aqui está ele, não tem como desinstalar, está vendo? Ó, aqui como deveria ter uma lixeira aqui no lugar, aqui está como instalada pela política empresarial Então nós vamos aprender como desinstalar ele na prática, tá ok? Então, vamos lá Aqui eu já deixei o modo desenvolvedor, você vai fazer o seguinte Você vê aqui em cima, aqui na extensão, tá? Onde nós acabamos de entrar Você clica nessa pastinha aqui, ó, nessa janelinha aqui Modo do desenvolvedor, deixa ele habilitado, tá? Aí você vai vir aqui embaixo, você nota que quando você clica ali No modo desenvolvedor, aparece a identificação aqui, ó Tá ok? Nós vamos se basear nessas identificações Não nessa, tá? Estou dando como exemplo Nessa daqui, ó Aqui a extensão dele aqui, ó A identificação Você faz o seguinte, pra você não se perder Você Deixa eu selecionar aqui Seleciona ele Clica copiar Pronto Agora nós vamos procurar ele na pasta onde está instalado Né? Vamos remover ele manualmente do teu navegador O que que você vai fazer primeiramente? Abra o teu painel de controle Clica na opções de pasta Nas opções de pasta, você vai colocar modo de exibição E vai selecionar Esse menuzinho aqui, ó Mostrar arquivos Pastas e unidades ocultas E vai selecionar ele, tá? Você vem clicar aplicar Clica aplicar e ok Eu já selecionei lá, então eu só vou dar ok aqui Pronto Feito isso Você fecha essa janela Né? Aí você vem aqui, ó Abre uma pasta Você vai nesse endereço aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Você procura pelo Chrome Tá? Deixa eu pegar no começo que vai ficar mais fácil Ó Vamos lá Você digita AppData AppData Selecionou? Ok Então você vem Clica no local Selecionou o Google Uma boquinha aqui Que eu me perdi aqui Tá certo Depois que você clicou no user data Você vem aqui no default Do clica duas vezes Aí você vai procurar essa extensão aqui, ó Essa pasta está escrito extensions Dois cliques nela Pronto, ó Aqui Cada pasta dessa Que aparece aqui pra você Lembra daquelas Aquelas Numerações Aquela identificação Cada pasta dessa É um programinha daquela extensão Que está lá no teu navegador Tá ok? Pronto Feito isso Nós vamos procurar aquela extensãozinha Você vem aqui, ó Na caixinha É... Clica com o botão direito do mouse E vai em colar Pronto Fica mais fácil Olha ele aqui, ó Tá vendo? Prontinho Aí você faz aquela... Aquela coisa... É... Clássica, né? É... Abrir o local da pasta Pronto Olha ele aqui, ó Aí você vai fazer o seguinte Você apagando essa pasta Aquela... Aquela extensão tem que sair sumindo do teu navegador, tá? Você vai fazer o seguinte Você segura a shift E aperta o del E pronto Pronto Aí feito isso Você vem e clica aqui sim E pronto Aí você Vem aqui no teu navegador Dá um... Uma atualizada aqui E pronto Olha lá Sumiu Tá ok, galerinha? Essa foi mais uma... Videoaula Espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no meu canal Pra dar uma ajudazinha aí E dá um like Se você gostou do vídeo Tá ok? Muito obrigado Pela paciência E... Fui Tchau 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 Obrigado.